Olá, tudo bem? Hoje tem mais uma dica bem legal para que vocês possam aproveitar aí tanto durante gestação como no pós-parto. Meu nome é Patrícia Valeriano, sou fisioterapeuta, especialista em pilates para gestantes. Bom, tem algo que não é muito divulgado, na verdade, só com quem acontece que acaba indo procurar no Google e aí descobre que alguma famosa teve, enfim, acaba perguntando às vezes para o médico, mas é com relação à diástese dos reto-abdominais. E o que seria isso com esse nome tão estranho, né? Aqui na frente do nosso tronco, na região abdominal, a gente tem os reto-abdominais, que são dois músculos que ficam separados por uma fáscia e ficam bem aqui na frente. E durante a gestação, como o abdômen cresce, ele vai para frente, então vai ter uma separação considerada normal, uma separação fisiológica por conta desse alongamento. E aí o que acontece? Quando esse abdômen sai o bebê e aí ele tem que voltar na posição normal, em alguns casos ele acaba separando além do que deveria e não consegue voltar sozinho. E aí, por conta disso, acaba perdendo a força, a função dessa musculatura e acaba perdendo a estabilidade lá da coluna, gerando dores, desconfortos, além da parte estética também que aí a mãe começa a perceber, nossa, minha barriga não volta, nossa, tem uma bolinha aqui na frente que nunca mais voltou. E a característica principal da diástase são mulheres que eram sedentárias, né? Que não fizeram nada durante a gestação, nem antes da gestação. E também que tem um perfil mais magrinho, né? Mais estreitinho, que aí a tendência do abdômen ir mais pra frente do que a mulher que tem um tronco um pouquinho mais largo, tá? Então essa é a característica principal, não que não possa acontecer em outro perfil também de mulher. E aí tem alguns cuidados que a gente deve tomar com relação à mudança de posição, né? Levantar da cama fazendo uma flexão do tronco, né? Que é como vocês estão habituados. Fazer abdominais tradicionais, né? Não deve fazer nessa fase. E deve-se realmente fazer uma avaliação pra ver qual é o nível dessa separação, se é em toda a linha alba, se é mais próximo da região umbilical, tá? E aí fazer um trabalho de fortalecimento da musculatura profunda, né? Fazer exercícios, né? Associado com a respiração, fazer exercícios estabilizadores pra que ele vá retornando lá, no caso de não ser uma indicação cirúrgica que seria quando o espaço é maior do que três, quatro dedos aqui de separação, aí seria uma indicação cirúrgica. Mesmo se for uma indicação cirúrgica, precisa trabalhar esse fortalecimento também pra proteger lá a coluna, pra não levar outros desconfortos, tá? No pilates a gente trabalha muito essa musculatura estabilizadora, esse trabalho de fortalecimento de um músculo que fica por baixo desse, que vai auxiliar, que vai começar a trabalhar o fortalecimento até que ela possa voltar a fazer os abdominais tradicionais, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, não esquece lá de compartilhar com as amigas de vocês, eu espero que estejam gostando dos vídeos, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê em breve. Beijo!